E aí gente, mais uma partida É o canal tudo aqui do Recuridade Vai ser bem fraca Vai ser tão bacana aqui ao vivo Vai ser tão bacana aqui ao vivo Vai fazer aqui ao vivo pra gente É nóis, é nóis, deve estarmos juntos, né? Vai fazer a propaganda normal, tá? É nóis É nóis, né? É nóis, né? É nóis É nóis É nóis Obrigado. Deparar. Obrigado. Eles vão jogar muito? Eles vão jogar muito? Tem que arreglar pra fazer. A gente aqui gosta. Já vou jogar. Quer lá? Tem que ir lá? Está aí. Olha só o quê? Para aqui o melhor que eu vou jogar. Aqui. 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 Aqui, aqui. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos. Aqui é sonho e eu não tomei. Essa aqui é a que não fica mais difícil de cair. Essa é a potência da Senuca de Brasília. Pessoal, hein? Estamos aqui onde? Recanto Santadejo. Oi, amiga. Oi, amiga. Amiga. O canal Senuca do Recanto. Gravando. Ao vivo. Oi, meu querido. Como você está, rapaz? Bota uma cervejinha. Isso é nóis, amigo. Gravando. Paraíba, Negão, Pará. Meu amigo. É o canal Senuca do Recanto fazendo a festa. Onde? Avenida Monjolo. Avenida Monjolo. É nóis, Recanto da Vema. Juntos. Como é que é? Ao vivo, gente. É o canal Senuca do Recanto. Esse é o Paraíba. Meu amigo de Pará. Meu amigo de Recanto. Aí, gente. Muito bom. Aqui da Monjolo. Cheio de mulher bonita e homem feio. Mulher bonita e homem feio. Mulher bonita e homem feio. É nóis. É nóis. O canto de Náutico do Recanto. TORRENVICANT. Eita, vamos para que a gente... Eita, né consciously do Recanto? Paraíba! Paraíba! Eita, meu amigo da Monjela. Meu Deus! É doente! É doente! Aqui, ó! Deixa eu ver aqui, ó! E parar do plano! Ele vai domar! Eu aqui! Vai! 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 ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL